Fala pessoal, desde Viena aqui de volta, hoje dia 4 de abril de 2022, segunda-feira, que Deus abençoe sua semana. Estamos aqui mais um dia trazendo os dados do Açude Castanhão, que vem aumentando. Ele está na cota 84 no centímetro 28. Não tivemos chuvas nas últimas 24 horas. O Açude Castanhão teve uma recarga de 10 centímetros nas últimas 24 horas. Ontem foi 9 centímetros e hoje ele aumentou 10 centímetros. Desde quanto que o Castanhão já subiu após essa chuva de 2022, ele aumentou 7 metros e 42 centímetros. É muita água, graças a Deus. Em percentual, o Açude Castanhão está com 16,76%. Isso corresponde a um volume de 1 bilhão 123 milhões de metros cúbicos. E nas últimas 24 horas, ele aumentou 10 milhões de metros cúbicos. Lembrando que o Açude Castanhão, esse ano, começou o ano com 8%. Então, já chegamos a 16. Então, bastante água aí. Recuperação para o Açude Castanhão muito boa. Graças a Deus, ele vai aumentar muito mais. Se Deus quiser, vai vir mais chuvas. As vazões para o Canal Eixão e o perímetro irrigado continuam as mesmas. Para o Rio Jaguaribe também. Lembrando que ontem eu informei que o Açude Castanhão estava enviando água para o Pecém. Uma correção da Cogé não está enviando água para o Pecém. Sim, para açudes que fica naquela região metropolitana que abastece a capital de Fortaleza, pessoal. Então, uma correção aí. O Açude Castanhão está recebendo as águas da transposição. Então, 49 milhões de metros cúbicos já chegou ao Açude Castanhão. Isso corresponde a um montante de 95 milhões que vai ser transferido. Um volume de 51,53%. Então, já mais da metade da água da transposição desse ano, de forma gratuita, já chegou. Em comparação ao Açude Castanhão, ano passado, nesse mesmo dia, o Açude tem um volume maior de 5,10%. Deixe seu like, se inscreve no canal, seu comentário. Desde quanto falta aí para você precisar abrir aquelas comportas ali nas imagens que a gente está vendo. Falta subir as águas 21 metros e 36 centímetros. É muito, mas para Deus não é impossível, pessoal. Vamos confiar, ter fé. Até amanhã, se Deus quiser, com mais um dia, os dados do Açude Castanhão.